A gente sabe que a gente vai ver muito isso? Daqui a 20 anos Todos os árbitros que vão se formar Na nossa época Não tinha rede social, tinha porra nenhuma Então assim, quem tinha foto era a tua mãe Lá com o negócio, agora tá tudo Então o que eu faria se eu fosse vocês Eu salvava todas as telas de todos os instagrams Por cima, acho que um dia um deles vai virar Um dia vai dar certo Um dia printa tudo que um dia vai dar certo E tu vai poder cornetar lá Mas isso é uma coisa Muito curiosa, porque é muito possível Isso, que daqui a uns 20 anos Todo mundo sabe o time dos árbitros E aí vai gerar outras situações Mas o cara vai deletando Quando vira árbitro Ah, mas sempre tem alguém Eu acho que daqui a uns anos vai ser inteligência artificial O VAR vai optar sozinho Não precisa mais Pois é, o que vocês acham disso Especificamente? Vamos dizer que a gente Chega num futuro que a arbitragem Ela é feita por um robô Ela é totalmente analítica Sem paixão Não é nem paixão Mas sem interpretação Interpretação, né? Do ser humano E aí, cara? Melhora o jogo, na opinião de vocês? Eu acho que ao menos vai manter o critério Porque eu acho que a maior dificuldade hoje É você manter um critério De acordo com as decisões Ao menos pela máquina Vai seguir sempre o mesmo critério Porque ela vai analisar todas as imagens Enfim E vai sempre definir um critério Mas eu acho que perde a emoção Perde o fator humano Eu também acho, sabe? Eu também acho O lance do VAR, por exemplo Eu acho importante pra caralho Não sei o que vocês pensam Mas eu acho que é um avanço muito foda É claro que a gente precisa Dar uma melhorada em como ele funciona Aqui no Brasil, na minha opinião Especialmente na velocidade Como acontece a parada E tem uma outra coisa Que eu acho bizarra também Que é Meu irmão Tem um robô desenhando a linha do impedimento Você só precisa olhar e falar assim É? Não Ou não é? A linha do impedimento é quem bota é um ser humano Ah, é um ser humano? É Tem um robô que faz a linha do impedimento agora Que tá sendo testado pra FIFA Que foi usado no Mundial Não, mas acho que ele tá falando antes isso É, disso que você tá falando Ah, não deixa aí Não, esse aí não é o humano nem ó, irmão Só o foda tudo Isso é foda Isso Isso é foda Então, porque isso não é um lance Que você interpreta porra nenhuma Isso Ou tá ou não tá É Na verdade tem a questão do impedimento por interferência Que aí, nesse caso, tem que analisar Precisa da pessoa, do afro É mesmo, Fernando? O que é o impedimento por... Por interferência Vamos lá É quando um jogador tá na posição de impedimento Mas ele, de alguma forma, atrapalha algum jogador Ao disputar a bola Ou atrapalha o campo visual do goleiro Então, nesse caso, é um impedimento que é subjetivo Porque ele está em posição Mas ele não interfere diretamente no jogo ao tocar na bola Mas, de alguma forma, ele participa Atrapalha e, por isso, ele tem que ser punido E vocês têm que torcer Pedir a Deus pra bola não entrar Porque, caralho, se a bola entra e tu anula Desse jeito, meu irmão Não, então, eu vi o criclo juiz Foi a polêmica do Flamengo e Palmeiras Então, vou perguntar pra vocês isso Porque, assim, realmente Toda vez que a gente vai falar de arbitragem aqui É sempre um assunto polêmico, né? Mas eu sempre falo Cara, eu sei lá como é que tá a regra Porque essas porcarias mudam o tempo Não mudam a regra, né? Muda a orientação E aí, nesse lance do gol do Gabriel Menino, né? Que o Santos vai e para Eu não lembro qual é o jogador Mas o jogador encosta nele Tá impedido, encosta nele E o juiz deu o gol O que é isso aí? Pra mim é interferência É interferência, você acha? Pra mim é interferência Se ele não tivesse encostado, talvez não fosse Seria mais difícil de você julgar a interferência Porque daí você teria que prestar atenção Na ação também do Santos Mas a partir do momento que tem um contato físico Que de alguma forma Eu acho que o impacto é maior, entendeu? Quando você tem o contato físico Torna mais claro que ele tá ali Ocupando espaço, disputando E por isso seria irregular Cara, vocês têm uma das profissões mais difíceis do mundo Não, é dificílima Que loucura É, não E o pior O problema das vezes não é nem ter opinião O problema é lidar com a repercussão da opinião